É Yasmin, agora Paulo Pozonoff, ex-presidente Lula, agindo como se fosse uma autoridade, querendo saber sobre a situação da Bahia, como isso reflete agora na campanha possível dele para a presidência? É, agindo aí como se fosse uma autoridade, né, recebido como se fosse uma autoridade e se posicionando politicamente, né, a gente sabe que o ex-presidente Lula adora usar uma estratégia, uma tragédia para se promover politicamente, né, uma estratégia petista muito conhecida. Aí ele usa todas aquelas críticas que a gente ouviu e leu no final do ano passado ao presidente Jair Bolsonaro, que não teria interrompido as férias para visitar a Bahia, né, sendo que ele foi algumas semanas antes e também foi criticado por viajar para a Bahia e por ver, observar lá as áreas alagadas de helicóptero, que foi considerada aí por muita gente como uma visita com fins eleitoreiros também. E o que a gente vê agora é isso, é o ex-presidente Lula agindo, querendo agir como uma autoridade, se posicionando como o antagonista do presidente Jair Bolsonaro, é o homem que faz diferente. Agora, Paulo, trata-se de uma estratégia na sua avaliação de pré-campanha? Na verdade, já é campanha, né? Ah, já é campanha, Daniel. A gente conversa muito aqui, né, na Jovem Pan, e daí o Acácio, né, o advogado que está sempre aqui, ele fala muito que existe essa figura estranha do pré-candidato, que campanha de verdade a gente só pode depois de abril. Mas eu acho isso uma tremenda hipocrisia da nossa legislação eleitoral. A verdade, a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele está em campanha desde que assumiu o governo. E o ex-presidente Lula está em campanha desde que saiu da cadeia. Saiu da cadeia, hein? Olha só, um ex-presidente saiu da cadeia e está em campanha e tem muita gente cogitando votar nele. Mas é isso, o Moro também já é candidato, o João Dória já é candidato, por mais que eles insistam aí nessa ideia do pré-candidato.